Fala galera, uma notícia bem triste envolvendo o mundo do rock brasileiro e por que não do rock mundial Patrícia, esposa do líder do grupo Sepultura, Andréa Kicis, faleceu aos 52 anos de idade A informação foi confirmada pelo guitarrista da banda de heavy metal em seu Instagram No início da tarde de hoje, a produtora e empresária tratavam câncer no colo Ao anunciar a notícia, Andréa Kicis relembrou a história com a companheira com quem começou o relacionamento em 1990 Elogiando Patrícia como mãe, filha, amiga, companheira e a força após o diagnóstico do tumor Esse foi o último poste do amor da minha vida, Pat Kicis, no dia dos amorados e passando pelo pior momento de nossas vidas Eu só tenho a agradecer pelo privilégio de ter a Patrícia em minha vida Minha namorada, minha esposa, minha melhor amiga, meu norte, minha inspiração e a melhor experiência da vida Como eu aprendi com você, como eu melhorei com você, como eu cresci Desde 1990, quando demos o primeiro beijo no meio de uma rua em Bogi das Cruzes Onde fazia faculdade de medicina Nunca mais nos separamos Comentou Andréas compartilhando uma foto de um coração com sua esposa no Instagram Muita gente lamentou essa morte tão precoce de Patrícia Que com certeza marcou o rock do Sepultura E marcou a história de muitos fãs com muito amor e carinho Então aproveita, manda sua mensagem no bloco social Um beijão, tchau, tchau